Olá pessoal, eu sou o João e sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje eu trago-vos um vídeo que já me foi pedido muitas vezes e finalmente está na hora. iPhone SE, um ano depois. Faz agora um ano que eu uso o iPhone SE. Entretanto, tive outros smartphones pelo meio, obviamente, mas este foi sempre o meu daily driver, ou seja, o telefone que eu usei como telefone principal, para mim. E hoje eu venho-vos dizer se ele ainda vale a pena, qual a minha experiência ao fim deste tempo todo, já que o meu vídeo iPhone SE, 5 razões para comprar, teve muita adesão mesmo, então eu quero vos falar sobre ele um ano depois. Para começar, eu continuo a achar que é uma excelente aposta, o preço desceu um bocadinho desde que eu o comprei. O preço está semelhante ao último vídeo que eu fiz, mas já conseguimos algumas promoções, principalmente agora na altura da Black Friday, de certeza que vai baixar ainda mais. E continua a ser a melhor escolha preço-qualidade no mundo iOS, ou seja, se vocês não tiverem possibilidade de ir para um equipamento mais caro, este continua a ser uma excelente aposta. Neste momento está a cerca de 300€ apenas. É mesmo muito bom. Agora, porquê é que eu troquei ao fim do ano? Primeiro porque eu não costumo usar os smartphones durante muito tempo, obviamente. Estou muito dentro do mundo da tecnologia, não gosto de estar sempre a usar a mesma coisa. E então, eu comecei-me a fartar um pouco do ecrã. O ecrã é apenas de 4 polegadas, como vocês sabem, é pequeno. E eu, como gosto muito de usar o telefone para tudo o que é multimédia, ver vídeos, etc., eu dei por mim a usar mais vezes um smartphone Android com um ecrã maior só por causa disso do que este iPhone SE. Mas vamos aos pontos positivos, porque na realidade eu não tenho mais nenhum negativo para vos dizer, que é, a ergonomia continua a ser excelente. É um smartphone muito atual, com um hardware muito bom, que vocês conseguem segurar e usar só com uma mão. Cabe no bolo, se cabe em todo o lado perfeitamente. É muito fácil de utilizar só com uma mão. É mesmo muito bom. E isto é uma coisa que eu vou sentir falta agora que comprei o iPhone 8 Plus. Eu vou sentir falta da ergonomia, sem dúvida alguma. Outra coisa, a autonomia de bateria continua excelente desde o primeiro dia. Não tenho quase degradação nenhuma da bateria. Dura-me o dia todo e até um pouco mais, mesmo no iOS 11. Outra coisa que eu adoro, que vou sentir falta no 8 Plus, é o jack de fones. Porque lá está, os novos já não têm. Eu estou habituado a pegar no telemóvel e simplesmente ligar uns acertadores comuns, ou chegar ao carro e ligar o jack de auxiliar. E com o 8 Plus eu vou ter que comprar 3 ou 4 adaptadores para terem todo lado, porque eu sei que me vou esquecer dele ou perdê-los, porque são muito pequeninos. Portanto, para quem gosta de ouvir música, um jack de auscultadores é sempre uma boa opção, obviamente. Agora, o mais importante, dado que já passou um ano, é o desempenho. Como vocês sabem, a tecnologia evolui muito rapidamente. A tecnologia com 2 anos já começa a ficar um bocado atrasada. Mas este smartphone continua a portar-se lindamente. Aliás, vocês já me pediram muitas vezes comparar o iPhone SE com o iPhone 8 Plus, em termos de desempenho, bateria, etc. Eu posso fazer esse vídeo, porque eu vou ficar com os dois por enquanto. Ele continua com um desempenho formidável. Ele tem o CPU Apple A9, tem 2 GB de memória RAM. Para terem ideia, o iPhone 8, não o Plus, também vem com 2 GB de RAM. Portanto, o iOS ainda continua muito otimizado. Quero também falar com vocês das câmaras, porque as câmaras é algo que também está a evoluir muito rapidamente. A câmera continua muito competente. Já se nota que é facilmente ultrapassada por telefones como o Samsung S8, Note 8, ou até mesmo os novos iPhones. Mas mesmo assim, continua uma câmera muito fiável. Ou seja, é aquele tipo de câmera que vocês podem confiar nela sempre. Vocês podem abrir a câmera, apontar, tirar e vocês vão sempre obter uma fotografia agradável. Quanto à câmera frontal. Nos dias de hoje, já começa a ser uma resolução um pouco baixa. Ela tem apenas 1.2 megapixels. A qualidade não é má, porque lá está, megapixels não dita totalmente a qualidade de uma fotografia. Mas, mesmo assim, já é uma resolução um pouco baixa. A nível de software, ele corre na mesma o iOS 11.1. Se não me engano, até vou aqui confirmar. Eu penso que ele está com 11.1.1, exatamente. Corre super bem, super rápido. Não tem problemas nenhum de velocidade. É mesmo uma experiência muito agradável. E eu digo-vos uma coisa, só comprei o 8 Plus. Mesmo pelo tamanho do e-cray, pouco mais. Porque este smartphone é mesmo muito competente. Mesmo no final de 2017, já a caminhar para 2018. Portanto, esperem pela Black Friday. Ou mesmo que encontrem descontos interessantes. Por exemplo, a Amazon está a vender a 310€ neste momento. Vocês comprem este smartphone, se quiserem mesmo um iPhone. É mesmo uma das melhores escolhas neste momento. Eu recomendo vivamente. Não tenho nada de mal a dizer dele. E eu, fim de um ano, continuo com a mesma opinião. O iPhone SE é incrível para o preço que é pedido. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se tiverem dúvidas, questões, etc. Deixem nos comentários ou sigam-me nas redes sociais. Não se esqueçam de deixar aqui o like em baixo. Subscrevam o canal se forem novos aqui. Ativem também o sininho para receber todas as notificações. Porque vão haver muitos vídeos novos agora em breve. Agora que eu tenho mais equipamentos para falar e etc. Portanto, fiquem à espera disso. Eu sou o João e vejo-vos no próximo vídeo.